Epa, rei, oiá! Epa, rei! Santa guerreira que a meu lado caminha Com sua daça de ouro e sua espada na ral Ela é para mim toda riqueza Veneram sua beleza tágua em meu coração A sua saia quando roda e radia É deusa da metania É rainha do trovão O pai se andou e a safa da morada Ela roda a sua saia quando roda e radia O pai se andou e a safa da morada Ela roda a sua saia quando roda e radia Epa, rei, oiá! Santa guerreira que a minha mãe Epa, rei, oiá! Epa, rei, oiá! Santa guerreira que a meu lado caminha Com sua daça de ouro e sua espada na ral Ela é para mim toda riqueza Veneram sua beleza tágua em meu coração A sua saia quando roda e radia É deusa da metania É rainha do trovão Com o pai se andou e a safa da morada Ela roda a sua saia quando roda e radia Com o pai se andou e a safa da morada Epa, rei, oi, oi, a safa da morada Epa, rei, oi, a safa da morada Epa, rei, oi, a safa da morada Oiii, a safa da morada Tchau.